Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal ZookJP Play No vídeo de hoje, galera, também com mais um vídeo de melhores momentos aqui E também da nossa playlist de memórias... melhores... memórias... memórias momentos... Melhores momentos aqui no canal, galera No vídeo de hoje vocês vão ver aí jogando o jogo Monster Duel Onde que eu rodei 30 vezes a roleta lá, cara Na verdade eu fiz dois vídeos desse tipo lá no Monster Duel, tá? Mas eu vou estar mostrando pra vocês aí os dois no vídeo de hoje, tá? Então cola lá que eu vou estar rodando então praticamente 60 vezes, né? Que praticamente vai ser o título do vídeo, tá? Você vai ver que eu vou ganhar até Pokémons incrivelmente bons, tá bom, galera? Então, cara, já dê seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí Pra você não perder nenhum vídeo aqui de Pokémon aqui no canal, tá, galera? Eu espero contar aí mesmo pro seu like Aproveita, cara, dá uma olhada aí no link na descrição do vídeo Tem um link aí de produtos baratos, cara Produtos baratíssimos de Pokémon aí Pra você decorar o seu quarto Ou você brincar com brinquedos Action Figures Muito da hora, tá? Vou até estar pensando em fazer aí Ou comprar algumas coisas dessas E trazer pra vocês aí um review E um unboxing dessas coisas aí, tá? Vamos pensar, vamos pensar nisso Valeu, galera? Então, cara, é isso Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Bora lá, então Pro melhores momentos de Monster Duel Então, dê seu like Se inscreve no canal aí Deixa o like É muito importante, cara O like O like é A melhor coisa que vocês fazem aí pra ajudar o canal É deixar o like, beleza? E se você quiser baixar o jogo Link na descrição do vídeo Também se inscreve no segundo canal Que tem vídeos lá Diariamente lá também De coisas que você não vê Aqui no Zuck GP Play, beleza? Então, bora lá, galera Não quero demorar muito Talvez a gente faça alguma outra coisa depois aqui Bora lá fazer um drown Vamos fazer drown, então? Bora Ô, rapaz, tá com 10% de desconto aqui hoje Que belo momento pra fazer isso, hein, velho Então ele tá custando 1.800 só Então vambora Eu acho que vai fazer Dá pra gente fazer bem mais de duas, né? Bem mais de 20 Bora, então Chamou no Bui E lá, velho Vamos abrir aqui Já 10 vezes Os rodamos já 10 Ganhamos um Grime Aí ganhamos aí Um Alakazam E veio mais ou menos Tá depois Habilidade Kierke Habilidade Neutra Continuando Ganhamos aí Um Bulbasauro Habilidade Timmity Da hora a habilidade pra ele Não é melhor que tem Mas ele também é Elite Trainer Continuando Ganhamos aí Um Meow Não é tão bom Olha o Charmander aí também Eu quero ver Não, eu queria ver Como que é o Charmander, cara Nós ganhamos aí A Slash Aeroblaster Petal Blizzard Bem da hora Vamos comprar mais 10 Foi mais 10 Foi mais 10 Eita, peraí Foi mais 10 Foi mais 10 Foi mais 10 Depois dá pra ranjodar Mais 10 Pelo que eu vi ali Foi Olha Squirrel Também veio ruim Mas é um Squirrel Então vamos embora Mudwater Bight Vulpix Normal também Pony tá Elite também Sério A natureza neutra Da hora Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Não Veio 3 Pokémons novos Mas Temos aqui Ganhamos uma pedra de Charizard Mudwater Bight E Grow aqui também E a pedra de evolução Do Vaporeon Beleza Então dá pra gente rodar mais 10 vezes Dá Então vambora Apareceu aí Pokébolazinha E foi Ó Já ganhou Outro Charmander Um Koffing Mano Olha o que eu ganhei Já Bati um Dragonite Elite Aqui Velho Foi Uhuhu Já botamos um Dragonite Elite Na parada E ganhamos Shell Smash Aqui Que Da hora Bora lá Vamos ver se vai vir Coisa boa Temos aí Master Ball E Bora né Dragon Rush E veio E veio Um Charmander Cagado Eu acho Que merda hein Todo dia Tem uma merda Não dá pra ver Não dá pra ver aqui Como que veio Mas não veio bom não Tá Já adianto pra vocês Bora lá Pra mais 10 Nossos últimos 10 Na verdade Pô Pônida Oh meu Deus Um Bubassauro E um Eevee Tá Nenhum Vamos ver Vamos ver Que que vai Vamos ver se pagando Com diamante Vem alguma coisa boa Né mano Ó Ganhou alguma coisa Um Router Melhor Melhor Do que já tinha visto Né Eu não acredito Eu não acredito Veio Veio Alugia